Não, empinador de vila, empinador de vila Chica, chica, chica ali Cortou Ele cortou, mano Cagão E ele empinibila, mano, ele empinibila Olha ele enrolando, olha ele enrolando Puxa, mano, puxa aí, mano Ah, agora não vai dar chance, não Chica, 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 chica Cortou Aí sim, mano É ali a verde, é ali a verde É ali a verde Cortou mais que o Breno Cortou mais que o Breno? Cortou dois, eu cortei um Fica que ele cortou, mano Ah, esse daí é osso Ele foi pro hospital, mas tá bem? Foi, foi Vai pra frente aqui Vai, Renan, vai, Renan Não apaga não, não apaga não Eu ia pegar, cara Era pra me esticar a linha É, trancão Não pegou Não, 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 tá não Ó, a chilena na mão, a chilena na mão Ó, outra aí, outra aí Puxa, puxa, puxa Ele quebrou aqui Foi mandado já Foi mandado, taca réu Joga réu, joga réu Quebrou não, cara Quebrou, cara Ele tá na árvore, ele tá na árvore Não, não, cortar não Calma, calma Calma, calma Não, vai não, vai não Não, vai não É, pague o cabelo, cara Isso é louco Vai Oi, então Peguei outra câmera, mano Aí eu tô esperando chegar Ela dá zoom Mas é câmera ou é? Não tem, mano O que foi? Ó, tá réu Ah, mano Ele foi muito juvenil, né, mano O cara balançando, velho Ô, mano Aí, aí, cala Vem, cala Tá na linha, tá na linha Caramba, mano Vai, 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 vai Caramba, mano Caramba, mano Eu pensei que aqui você tinha dado o arrancão Eu arranquei E não cortou? Não cortou Caramba Eu pensei que você ficou titeando E depois eu Eu vi que tava na linha Você falou que tava na linha Eu dei um arrancão Tipo, saindo da linha É, o saindo eu vi Só foi acostadinha, mano Tá, poxa, Caleb Ó, saca, Caleb Outra, outra Pra dentro? Calma em cima O Ima aqui é forte, hein, mano Tá na linha Tá na linha É, o Caleb, mano Você é louco Obrigado Valeu, brother Falou, mano É nóis, tamo junto Falou, alemão Já cortei, ó Já cortei, ó Dois, três, quatro Três, quatro Vem, mano É foda, né Demorou Obrigado É nóis Demorou Fechou Já é, mano Já é, vai É que tá só na rabiola, mano Cortou, né Já toma relo pro outro lá Nessa linha aí Puxa, puxa, Renan Pede pro cara cortar lá, ó Já entra no cara lá, Caleb Entra no cara assim mesmo Corta os dois Corta os dois Olha o bicho O cara tá lá embaixo Vou lá, vou lá Vai, Catu Tá na linha, Caleb Tá na linha, vai Aê, boa, boa, boa Você cortou o cara aqui? Não foi outro Olha a linha no pé aí, mano Olha aí Essa linha aqui arrebentando Olha os caras, né Resistência do caramba, mano O bagulho fica Gruda, mano E não abre Você viu o quanto ficou na linha O verde, a primeira vez Na descarregadinha aqui também Na descarregadinha aqui, ó Eu vi, mano, acho que pegou aqui, hein O bom daqui, pelo menos, é que o relo é curto, mano Aí na câmera pega Tá filmando já? Já, pô, tá filmando todos os seus relos Ah, caralho, então tá bom, hein, moleque Finalmente, né Não vai sair só o Caleb assim no vídeo Tomando Tiradinha foi boa, mano Eu vi, pô Agora que você sabe que tá filmando Agora é relo Agora é relo Três seguidos, Caleb O quê? Três ali seguidos Tirante, cabreira Rola aí, Breno Rola aí, Rola aí Vai puxar? Ah, que os caras colocaram esse fim aqui, ó O Renan corta qualquer coisa Ai, Zara dele Olha, o Renan corta qualquer coisa Ele só quer vir puxando por baixo Vai puxar tudo, mano? Não, tá bom Tem um rosinha ali, ó Ó Você tá mandando linha, hein, mano É, mano Arranca pra dentro, mano Cuidado Olha o rostinho, olha o rostinho, olha o rostinho embaixo Olha o rostinho embaixo Vai, Cléber, vê aí, Cléber Ah, vai, vai, chupa pra outro lugar Vai, vai, chupa pra outro lugar Vai, vai O rostinho, ô rostinho, ô rostinho, ô rostinho, aí, ó Nossa Nossa Eita Eita Ó rostinho, ô rostinho, ô rostinho Pra cima, pra cima, Caleb Pra cima Aí Ah, cachorro Caraca, tá muito louco Olha o rostinho, olha o rostinho, olha o rostinho Você falou pra cima, eu falei, o quê? Eu vou pra dentro, pai É, pra dar aquela saída de banco, tá ligado? A saída de banco Fizia que você ia dar a saída de banco Porque a linha dos caras tá cortando, mano Aquela hora eu fiz isso E não foi, né? Que grudou, que grudou Caramba, olha aí sim Mas o cara foi rápido, não sei, ele Tá dentro Aí eu joguei, ele largou no meu, né? É Ele largou no meu Aí ficou grudado, eu falei, o quê? Eu vou pra dentro Então, mas ficou pra dentro Porque você viu que distanciou as linhas, né, mano Se tivesse grudado, aí não ia Vai, 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 vai Desce, vai, embaixo, vai Vai, vai Vai, vai Ele vai descer, ele vai descer Pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra baixo Cortou no liso, no liso Foi no liso Tô falando, você tá mandando linha, mano Achei que era daqui, ele Foi no liso, foi no liso Foi no liso, foi no liso Ah, eu corto aí também, mano Cara, eu nunca cortei aqui Gostou, sabe? Gostou, cara? Gostou? Ó, tá virado de novo, vira Ó, virado, então Não tem a linha por aí, não, velho Não tem, mano Não tem, não Ah, é, pega aí Aí, vai, vai, vai que tá filmando Vai que tá filmando Aí, ó, ô, Corinthians Aí, ó Eu sou corinthiano, vai arrumar o do Corinthians Aí, ó, aí, ó Vai, vai, vai Aí, o garcote Deixa ir embora, deixa ir embora Ó o rosa, ó o rosa Sobe, agora, agora Olha ele em cima, olha ele em cima Caramba, ele cortou a raia, mano O maluco cortou a raia Caralho, cortou mesmo Foi mesmo, foi mesmo Vigou eu aí, ó É Mas é porque você tava, você tava Você tava liso, né, mano? Ali Aí o cara só contenteando Levanta Ô, velho Ele já tá de pé Ô, tiozão, ele já tá de pé Já, ó É vacilão, é vacilão Tá dormindo Ele teve umas 50 chances já Tá apagado, bebê Ele tá filmando Ele não pode tomar um relo à toa É É o calculado Agora ele vem cara Agora ele não vai vir, mano Vai cair no rio, vai cair no rio Vai cair no rio, vai cair no rio Que dá um mergulho, cara Ó, se você cortar a mão do sal Eu vi que tá gravando, hein É Aí, a linha morta, a linha morta Agora, rapaz A gente não viu